Vai ser muito bem, a TV Estação 26 mais uma vez aqui prestigiando os grandes eventos de Minas Gerais, né Jãozinho? Tá eu, tá João Bala aqui, vamos aqui na igrejinha, na Vila São... Bom Jesus! Bom Jesus, isso! Estamos aqui registrando, estamos acompanhando o Gugel, estamos na produção dele hoje, registrando tudo aí do Gugel. Daqui a pouquinho nós estamos indo lá para o palco, né Jãozinho? Mas antes de nós irmos para lá, nós estamos prestigiando aqui a igreja, vai ter um leilão aqui agora, né Jãozinho? É isso, vai ter um leilão aqui agora aí, ó. 53 anos de história, Romaria de Bom Jesus, acontece aqui na igrejinha e na TV Estação 26 registrando tudo. Tudo, tudo. A princípio agora vai acontecer o leilão, acabou de ter a missa, daqui a pouquinho começar os grandes shows. Não, está aí registrando para vocês aí, como é que funciona. Isso, com certeza. Presta atenção como é que funciona os leilhão aqui, moçada. A TV Estação 26 registrando tudo para vocês, já a diferença? Tá no ar. Tá no ar. Muito bem, moçada, estamos aqui na igrejinha, lugarzinha bacana, conversando aqui agora, vamos conversar agora com o doutor Guilherme, o senhor Guilherme. O doutor Guilherme é Vila Bom Jesus. Vila Bom Jesus, hein? Estamos indo para a novena de Bom Jesus, foi nove dias de novembro. Aham. Hoje é o último dia, nós vamos fazer a final. Como é que é que funciona aqui agora? Cada morador aqui vai trazer uma vela? Vai trazer uma vela, acender, vai trazer uma prenda de leilão. Aham. Terminou a novena, nós fazemos o leilão. Olha que coisa bacana, senhor. Vai ser bacana. Bom demais. Até bem, Estação 26 registrando tudo. Depois tem a barraquinha, tem uma farofa, um caldo, canjica. Olha que coisa bacana. Aí no caso aqui, cada morador vai trazer uma vela e vai acender aqui. Vai acender lá. Vamos filmar aí, vamos mostrar como é que funciona aqui. Vamos lá. 53 anos de história que está acontecendo, realizando hoje, né? Aham. Bom demais, muita felicidade. A gente fica muito honrado em fazer parte desse evento aí. Olha aí, Elton. Boa noite. Boa noite, menino. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer uma filmagem aí. Tudo bem com você, nego? Vamos fazer uma filmagem aí. Prazer, nós estamos aqui com vocês aqui, viu? Na mão, bem-vindo. Registrando essa festa maravilhosa aqui, né? 53 anos de história. Obrigado, irmãozal. Como é que é o nome do senhor? Zé Maria. Zé Maria. E o senhor, companheiro? Meu nome é Nardélio. Nardélio. Isso. Obrigado, companheiro. Obrigado, senhor. Vamos acompanhar aqui, ó. Vamos acompanhar aqui, o senhor Guilherme, aqui. Acabou de começar, viu? Aí o procedimento aí. Aí, cada morador acende sua velhinha. Coloca aqui de frente do altar. Sem voz de Espírito Divino Olha aí, o momento de fé, né? Só podemos errar E o mais triste é Sardinho É um momento de fé ali sobre ele Nós estamos na casa dele Ele vai acender as velas Aqui fora vai soltar um suguete Olha aí, ó Olha aí, ó Que coisa Um momento bonito Valeu, senhor Guilherme Acabou de colocar as velas ali, né? É... Vou conversar com ele Cada vela ali, ó Acho que representa um ente da família, né? Um filho, né? Eu acho que é assim que funciona Ele sentou lá Depois não está com essa coisa Explicando direitinho Explicando todos os detalhes Explicando todos os detalhes Estamos aqui, moçada Registrando tudo pra vocês É... Bom Jesus Igrejinha É o nome aqui da cidadezinha Que nós estamos aqui Pertinho de Arinos Uma festa maravilhosa 53 anos de história Está realizando hoje TV Estação 26 Registrando tudo Regu nós Estamos aqui na igrejinha Vamos conversar aqui com o Marciano Marciano, boa noite, moçada Boa noite É uma satisfação muito grande Estar aqui com vocês aqui É... Também vocês Sejam muito bem-vindos A nossa festa A nossa comunidade Senhor Bom Jesus, né? Então é uma honra pra nós, né? É... Já há quatro anos Nós trabalhamos na comissão da igreja Todo ano a gente está aí Não só na época da festa Mas durante o ano A gente está aí batalhando E buscando melhora, né? Quanto mais melhor a gente conseguir as coisas É mais satisfação pra gente, né? É isso E muita coisa que vem de fora São através dos amigos que vêm Né? Esse ano até nós já tivemos o privilégio De ganhar gado aqui Pra um leilão Que a gente... Até a pessoa O fazendeiro que doa o gado pra nós A gente não conhece Mas ele vai vir aqui E a gente vai passar a conhecer, né? Graças a Deus É pra isso que a gente trabalha, né? Bacana É... Trabalha pra fazer o melhor Pra... Pra comunidade E pra os romeiros Os festeiros do Senhor Bom Jesus Que são vocês, né? E é um prazer pra nós, né? Nardelio Receber de braços abertos Esse pessoal que vem Em nome do Senhor Bom Jesus Muito obrigado, viu? Por estar conversando com a gente A gente fica muito honrado Vamos conversar aqui um pouquinho também Com o Senhor Nardelio Soltando o suguete Você também fica à frente aí, né? Isso Boa noite Boa noite Meu nome é Nardelio, né? Faz parte da comissão organizadora aqui da... Da... Igreja, né? Bom Jesus É uma... Uma tradição, né? É um prazer de nós podermos aí Todos os anos, né? A partir de... De 27 de julho, né? Nós começamos as novenas da nossa festa aqui E se encerra dia 6, né? De agosto E é um prazer receber todos os romeiros Que vêm de longe, né? De várias cidades vizinhas aí Está presente conosco, né? Após a novena, né? A celebração Nós teremos ali os leilões Que será leiloado aí São as prendas que cada... Família Que eu, né? Traz aí pra doar pra igreja E hoje, né? Nós temos aqui também Que está ao lado ali Um bezerro que será leiloado também, né? Que foi doado E isso aí pra gente é uma honra, né? A gente poder fazer parte aí Dessa... Desse evento, né? E poder receber todos os anos aí Todos os romeiros, né? E quero agradecer a presença de vocês Seja bem-vindo aí A nossa... A nossa Vila Bom Jesus É um prazer recebê-los vocês Nós que ficamos muito honrados, viu? Poder conhecer cada um de vocês aqui Sempre, todo ano A gente tem uma surpresa aqui na época E esse ano a surpresa são vocês, viu? É, ué Maravilha A gente fica muito honrado, sabe? E poder mostrar Essa cidadezinha bacana Cidadezinha gostosa, viu? E ser acolhido por vocês aqui Se sinta em casa, viu? Muito obrigado, viu? Se sinta em casa Amém Obrigado, viu? Deixar vocês trabalhar aí Valeu, muito obrigado Estamos aqui com o velho da igrejinha Famoso danado aí Está aqui prestigiando Quanto tempo o senhor já está comandando aqui? Está aqui junto da igreja? Desde 81 que eu comando aqui Sempre morei aqui na comunidade Comunidade aqui, né? É Desde 81 Família toda daqui? Não, minha família Até hoje eu sou viúvo Meus filhos moram em Brasília E eu moro aqui com meus pais Meus irmãos que moram aqui E hoje aqui vai ter uma grande festa aí Top demais Mas sempre é uma tradição De muitos anos A festa do senhor Bom Jesus E por um motivo maior Nós temos pessoas ilustres Que vem nos prestigiar aqui E a gente fica muito grato Por pessoas diferentes Para crescer a nossa festa A gente fica muito grato Bom demais Conta para nós Por que o nome aqui é a igrejinha? Isso foi porque Começou de uma vila bem pequenininha Que era essa capela aqui Aí Colocou o nome de igrejinha Aí foi crescendo, crescendo Aí passaram para ser Distrito do Bom Jesus Município de Arinos É isso aí Bom demais Essa cidade aqui Até quanto tempo já O senhor sabe? Não faço fugir de minha memória aqui Mas tem pessoas aí Que foi fundador Que sabe Melhor Então 2 de janeiro Não tem? Tem Tem Me parece que vai para 60 e poucos anos já E a expectativa da festa hoje aí? Muito grande Muito grande Ainda mais que novas caras, né? Bom demais, né? Isso é bom, tradição Vamos aí A gente está tudo aí para vocês Que bom Seja bem-vindo Nem fique só na primeira Outros virão A oportunidade Se Deus quiser Agora virou caminho de roça Quer dizer, né? Nós temos um prefeito Muito bom aí Que está dando apoio A nossa festa Nosso município Um prefeito jovem Com um grupo de vereadores Que está aí lutando Em prol da nossa comunidade É isso aí Que nós estamos esperando Uma grande expectativa Se Deus quiser Se Deus quiser Vai acontecer tudo de melhor Com certeza Obrigado pela participação do senhor aqui Tudo de bom Companheiro bacana Boa noite Boa noite Boa noite Como é que é o nome do senhor? José Oliveira do Santos O povo trata José Tora José Tora A família Tora aqui é forte, né? É forte É bastante Tora Como é que é o nome do vereador aí? Vereador é Valdo Tora Valdo Tora Vamos conversar aqui com o senhor Você sempre morou aqui na igrejinha? Eu moro na região Posso dizer que quase nasci aqui Que eu sou do lado de São Joaquim Mas vim pra cá 5 anos E estou até hoje 76 anos Você está doido Todo ano o senhor participa aqui Dessa festa aqui? Graças a Deus Graças a Deus Muito bonita, né rapaz? Muito bonita Aqui é ótimo A família do senhor Mora aqui pertinho Não, meus filhos? Tudo Não O Bucado está morando em Brasília Só tem que morar aqui Mesmo comigo é só um Dois Dois Três Os outros moram em Brasília Bom demais Aqui como é que é aqui? A festa começou ontem? Termina que dia aqui? Posso Aqui pode dizer que começou Desde 4 Ou foi 7 Começou 10 de sete Às noites E vai até o dia 6 Até o dia 6 Se Deus quiser Uma festa muito bonita Muito boa É um prazer muito grande Estar conhecendo aqui com o senhor Igualmente O senhor é irmão do senhor Guilherme, né? De Guilherme, Niro, Lúcio João Olha Família bonita demais A família Prazer enorme estar conhecendo o senhor Igualmente Abração pra vocês Vamos curtir a festa, né? E pra vocês também Curtir a festa com a paz de Jesus Cristo Amém, meu Deus Dura 5 reais de odeio nesse feijão 5 reais 5 da cita 10 reais 10 reais Obrigado Da dona Grijalva 10 reais do feijão Feijão direto 12 reais Direto da agricultura familiar Esse aqui não tem agrotóxico, não Esse é tudo 12 reais é do Guilherme 12 13 reais 13 13 13 15 reais Obrigado 15 ali 15 15 15 15 15 25 21 25 22 22 25 25 E aí 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 70 20 20 20 A 20 22 22 22 22 23 23 Olha o Gujalzinho aqui, vamos embora aqui. Gujalzinho, felicidade tá aqui, né, Gujalzinho? Daqui a pouquinho vai tá comandando um showzão ali, né, negão? E aí, Gujalzinho? E aí, Gujalzinho, bom demais? E aí, Gujalzinho, bom demais? Rapaz, eu tô no meio do povo aqui e o gosto é da baderna. Já, já, o povo de raça aqui. E aí, Gujalzinho? Vou falar pra você, o gosto é da bagunça. Ainda mais quando se trata de Minas Gerais, que aqui é tudo povo nosso. É, eu sei disso. Sou mineirinho, hein? Como é que é um pouco da sua história, Gujal? Você nasceu, como é que é? Então, Gujalzinho, é o seguinte, eu nasci na cidade de Arindos. Entendeu? Lugar bom demais, eu sou o taleiro. Só que assim, eu fui criado mais pro lado do Riachim, né? Cresceu no Riachim? Eu cresci no Riachim. Então são duas cidades assim que eu carrego comigo o internamento no pente. É bom demais aí. É, bom demais na conta, só louro. Duas cidades aí, ó. É por isso que eu tô aqui no meio do povo aqui, porque... É bom, né, só? Energia boa demais, né? Bom demais. Então, galera, aqui, vamos lá. Vai lá, vai lá. Vamos lá com essa, Gujalzinho. Vem comigo, Gujalzinho. Daqui a pouquinho é que eu vou andar o jogo. Onde é o jogo? Tiago de Ouro tá aqui, ó. Cadê esse? Quem quer levar embora? Ou não? Vamos comer o frango. Vamos comer o frango aqui. Olha o frango aqui, ó. Nego Duro, bom demais. Acabou de ser rematado. Já tá esbagalhando o bichão aí, legal. Já estamos esbagalhando aqui o franguinho. O frango aqui rematou? Não, não foi a galera. Quem foi que rematou ali? Foi a galera aí? Aqui, ó. O frango, chega aí. 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 Dá um pedaço desse trem também aí, cê. Rapaz, você já viu? Já viu como é que é o cachorro que tá na parede desse jeito? Até você também, velho. Com medo mesmo. Ah, rapaz. Aí, ó. Ah, rapaz. Tem uma farinha aí, ó. Arroz, olha aí, ó. Tem um pedacinho? Vamos dar uma cunha. Como é que é seu nome, velho? Olha aí, já. Gilson. Bom, hein, só. Fala aí, assim, hein? É rematando e já comendo logo. Não tem negócio de levar pra casa, não. É, tem não. O que é isso aí, cumpa? O que é isso aí, cumpa? Tem que levar pra casa, tem que comer logo. Ah, Maria. E tem esse negócio, não. Ó, mete a mão pra cima e já aconteceu. Não tem nada, não. Não tem nada, não. O que vai querer esperar levar pra casa, tem que comer aqui, mano. Vou levar pra casa pra quê, mano? Tanta gente com fome aqui, ó. Como é que é seu nome? Itamar. Itabem, Itabom. Negro duro. Negro duro. Sangue de mão, hein, senhor? Aqui, igual canto de cerca. Duro. Coma a farinha também, hein? Dá a farinha também, hein? Aqui, ó. Comendo tudo, hein? Aqui é desse jeito, é assim que funciona. Obrigado aí, nego. Valeu, velho. Um abraço. Bom demais, bom demais. Feliz demais estar com vocês aqui, meu. Muito bom. Muito bom. E aí, sim, moçada. A festa vem acontecendo, estamos aqui na igrejinha. Vamos conversar aqui com o João. João, boa noite, meu irmãozão. Boa noite, companheiro. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui, conhecendo um pouquinho essa cidade maravilhosa e essa festividade bonita, né, que acontece aqui. Já vem acontecendo há alguns dias, né? Muito bem, obrigado. Seja bem-vindo. Essa festa há mais de 25 anos que já acontece ela. Na verdade, aqui tem 53 anos que foi começado esse distrito em Vila Bom Jesus, mas eu já tenho 36 anos que eu moro aqui, nesse distritozinho. Sempre eu sou uma liderança, meio representante daqui. Sempre eu trabalho nessa organização de barraca. Eu que organizo as barracas tudo aqui, todo ano. Sou eu. E de antemão já quero parabenizar vocês aí, viu? Com certeza. É muito bem organizado o trabalho que vocês fazem aqui, bonito demais. O Matheus chegou ali nesse tanto e falou, João, mas fora de brincadeira, há dois anos que eu trabalho com o Marcílio aí, com o prefeitão, que você organiza festa aqui, eu tô gostando. Ele falou assim, eu tô achando que eu vou até levar você pra ajudar nós a organizar festa nesse mundo aí pra lá, que você é bom demais pra aguardar essas barracas. Eu falei, rapaz, mas se pagando bem, que pobre, Matheus. Vamos embora pra cima, né? Vamos embora, mas... Eu percebi muito aqui, João, a questão da união, né, cara, de vocês aqui. Todo mundo muito bem unido, né? É, a gente tem união, a gente... Um faz um pouquinho, outro faz outro pouquinho. Divide as tarefas ali e as coisas acontecem, né? Com certeza. A gente tem a organização das barracas de rua, da igreja, a comissão da igreja, você viu lá, a gente gritando lelão lá, gente. Eu vi, velhão. A gente tem união, a gente, graças a Deus, e nós queremos evoluir o aumento. E seja bem-vindo vocês aqui junto com a gente, é um prazer a toda a gente. Aí a gente diz assim, alô, Arino, coisa boa, gente, que igrejinha Arino. É, com certeza. É um prazer muito grande, sabe? A gente poder levar o nome dessa cidade maravilhosa, de igrejinha, levar o nome de Arino. Isso. Levar um abração do nosso prefeitão, né? Com certeza, o nosso prefeitão Marcílio, quem fala aqui é João de Lena, de igrejinha, gente conhecida em todo o território brasileiro. Acabou o pego do João. Obrigado mais uma vez, João. Boa festa aí pra vocês, gente. Muito obrigado. Seu nome, por favor. É Joãozinho também, hein? Joãozinho... Ô, xará. Doi João, muita beleza. É nóis. Descontentei, João é tolo. Nós dois vamos arrebentar em fazer essa festa junto aí, né? Tamo junto, João. Um abração pra você, viu? Obrigado, outro. Pra você também. Um abração. E aí sim, mazara. A festa vai acontecendo, uma festa muito bonita. TV Estação 26, fazendo a velhice pra cobertura. Acompanha aí, vem muita coisa boa. Continuando aqui, viu? Vamos conversar agora. Tive o prazer de conhecê-la hoje, mais cedo. Fizemos uma história aí. Jaisla. É. Jaisla Cordeiro? Jaisla Cordeiro. Tudo bem, Jaisla? Boa noite pra você. Boa noite. Conta um pouquinho da sua história aí. Você é apaixonada no rodeio? Sou. Desde pequena. Então sou muito grande aí de ser locutora? Tenho. E desde pequena eu participo de Cavalgada. Ai, que coisa bacana, hein? Sempre narrando, dando uns gritos, uns versos? Sempre. Aí, deixa uns versos pra nós ali, ó. Aí deixa aqui, fica registrando ali. Você pega mais um aí. Me chamaram de caipira, agora vou responder. Tenho manga larga pra marchar, um quarto de milha pra correr. Tenho boi goso na invernada e um uísque pra beber. Se isso for ser caipira, eu quero ser caipira até morrer. Rapaz, que talento é esse, hein, mulher? Obrigada. Você é de clareza. Preciada, viu? Qual que é o seu Instagram pro Moçara seguir o celular? Jaisla Cordeiro 26. Moçara, presta atenção aí, viu? É de igrejinha pro Brasil. Sucesso pra você, viu? Obrigada. E tamo de cá, viu, na torcida, viu? Tá. Precisando da gente, só sonar. Abração, viu? Abração. Meu chapéu é de palha, meu chicote é de couro. Minha espora é de prata, minha fivela é de ouro. Rodeio que eu mais gosto é rodeio que tem touro. Mulher, pra ser bonita que nem eu, tem que ter os cabelouros. Tem que aplaudir de ferro, menino. Quanto você tem? Tenho 10. Tem 10 anos com um talentão desse aí. Tô sucesso muito pra você, viu, doutorinha? Obrigada. Pra cima, barretou de espera. Obrigada. E aí, Altão, é diferenciado aqui. Vou ter que respeitar a igrejinha. Vem aí, a partir de agora, com vocês, João Paulo! Alô, ainda! Se fala, igrejinha! A outra é que estamos chegando. Semana que você é J.P., rapaz. Chega pra cá. Semana sim. E não só de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer Jesus do amor Pra provar o que eu sou Nessa beira, tô arrependo Toda não faleceu As frases de amor Que não falem do nosso corredor Sentimento Até parece possível Que essa beira, eu necessito Ver de volta Quem tá feliz, você me lembra? E sua boca é minha Domina minha O que é que as ruas tão fazendo Tão sozinha Sua boca é minha Domina minha O que é que as ruas tão fazendo Tão sozinha Ai, 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 boca minha Bora chegando, hein? E ai, sim, mansão Estamos aqui na igrejinha Daqui a pouquinho Cujazão Fala, Jãozinho Como é que tá o coração, meu irmão? Rapaz, tá a mil aqui, ó Palpitando pra fora do peito Nenhum Olha, você tá fazendo um grandioso show, né Cujazinho Mas, meu, graças a Deus Você nasceu, né? Nasci aqui em Arinos Isso aí aqui é município de Arinos Igrejinha Rapaz, a expectativa tá a mil, velho Você tá doido Vamos botar fogo nesse negócio aqui Botar pra arrepiar, Jãozinho Daqui a pouquinho, viu, Marcelo Cujazinho tá subindo Fazendo um grandioso show aqui na igrejinha É uma festa muito bonita, né, Cujazinho? Vai ser lindo Maravilhoso demais, né, Cujazinho? Agradecer aí o Valdo Toro aí, né? É isso aí O vereador Valdo Toro aí Todos os vereadores, né? É, eu também agradecer aí O prefeito Massílio Ameida E o secretário de Cultura Matheus Felipe Estamos juntos Estamos juntos e misturados É isso aí, Marcelo É, Cujazinho, não vai É TV Estação 26 É igrejinha É, Cujazinho É, Cujazinho Quero agradecer também demais, né, Cujazinho Parceria nossa aqui, Joãozinho Bala Melhor locutor aqui, menino De rodeio na região TV Estação 26 Filmando tudo Davi e Agouros, viu Tamo junto Tamo junto, negão Valeu Você sabe que nós te amo, você, negão E tudo que nós deseja aí, negão É deus ser estourado nesse mundão Bom demais Um bom show pra você Pra quatro sete pessoas E vai lá do seu melhor Você vai subir lá e mandar uns gritos lá Mais eu, viu Valeu E aí sim, moçada O Jardim vai subindo aí Se preparando, se organizando Daqui a pouquinho Um grandioso show pra todos vocês TV Estação 26 Orgulhosamente Mostrando pra vocês Tudo que vem acontecendo Nessa grandiosa festa É igrejinha É Rinos É Minas Gerais E vai acontecendo Festa da igrejinha Estamos aqui Uma das atrações que vai fazer Um belíssimo show Nessa noite de hoje Romerim dos Teclados É o nome da fera Rosão, primeiramente Boa noite E um prazer muito grande Viu TV Estação 26 Está conversando com o senhor Boa noite Obrigado aí pela força Pelo carinho E somos da região aqui mesmo E a gente Vem lutando Tem tempo Obrigado vocês aí Pelo incentivo Estando com a gente É bom você devagar Como é que começou Romerim dos Teclados Tem quantos anos de carreira Cara Eu acho que nós já está escaldado Viu Desse treino que já Estamos quase aposentando Já tem bem um tempinho Eu tenho E quem foi a sua inspiração Sua? Minha inspiração Minha mãe né cara Fui pedindo Lutando Para me seguir E a gente Não disseram em mano não E também na luta Graças a Deus Qual a sua expectativa Para o showzão hoje aí? Cara hoje Não fazer um pouquinho De cada coisa Mas o que a região Mais permite Que é o forró Então a gente Fazer o forrózão Para a galera Qual o seu Instagram Vamos mostrar a seguir o seu aí Instagram Romerim dos Teclados Arroba gmail É isso irmão Segue a gente Segue o feira lá É nóis Irmãozão Obrigado viu Eu que agradeço Vai ser um show para você aí Vai ser um TV soe Tudo certo Muito obrigado 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 Aqui da nossa cidade De Arinos Satisfação muito grande Perfeito TV Estação 26 Está com você aqui Nessa belíssima festa Satisfação é nossa aqui Joãozinho De vocês estarem aqui Sejam bem vindos aí Arinos A igrejinha Essa festa maravilhosa Que vocês estão vendo aí A turma gosta mesmo Arinos é uma cidade festeira Nos nossos distritos Da mesma forma Então a gente tem festa hoje Amanhã também Na beira do Rio Grandes atrações aí O Gujão está aí Igual de Punosa O Merim Amanhã tem de mil os batistas Então é muito bom Vocês estarem aqui com a gente Levando aqui a nossa cultura Para Brasília e para o Brasil Ô perfeito Nós ficamos muito honrados Sabe Estamos muito felizes Conhecer essa moçada bonita E a gente vê perfeito Pelos rostos Pelos sembrantes Da população aqui viu O trabalho belíssimo Que você tem feito Juntamente com todos os vereadores Todos os secretariados A gente fica muito felizes Em poder conhecer a igrejinha E levar essa cidade aí Como você falou aí Mostrar a cultura Desse povoão apaixonado É, a gente tem Tentado trabalhar Em todas as vertentes Então a gente Trabalha muito na saúde Na educação Na geração de emprego e renda Que ela é importante Porque se o povo Não tiver dinheiro no bolso Também não vai para a festa E aí Fazendo a cidade crescer E a cidade girar A gente consegue fazer Festas maravilhosas também Aproveitar aqui Convidar toda a galera também Semana que vem Exposição agropecuária De Paulo e Paulino Diego e Vitor Hugo Diversas atrações Lá na cidade também Venham também Comemorar com a gente Oh rapaz Peça bonita Todo mundo convidado Eu convido vocês No próximo ano Quem não teve aqui presente Vem conhecer aqui Essas cidades maravilhosas Vem conhecer Arinos Conhecer Arinos Conhecer Igrejinha Nossas cachoeiras Rodeio Show Eita Terra boa demais Prefeitão Marcílio Prazer muito grande Muito obrigado Pela sua palavra Está conversando com a gente A gente fica muito honrado Está conversando com o senhor Prazer é nosso Sejam bem vindos Mais uma vez E fiquem com Deus Grande abraço Abração do senhor Viu Toda a família É isso aí moçada A festa vem acontecendo É TV Estação 26 É Igrejinha É Arinos Minas Gerais Muito bem Mãe senhora Estamos aqui Na Igrejinha Vamos conversar agora Com esse vereador Que faz um belíssimo trabalho Aqui na cidade Muito querido Fábio Dora Alegria Mãozão Está com você Boa noite Joãozinho Boa noite a todos Quero aqui cumprimentar A todas as pessoas Presentes aqui nessa noite Dizer que pra nós É um prazer muito grande Estar aqui Diante de tantas pessoas Amigas De tantas pessoas queridas Fábio Dora É o nome pela cidade aqui Eu pude ver O carinho com o pessoal Que tem pela sua pessoa Tem quantos anos de mandato Já Não sei É o que tiver mandato Joãozinho Estou no segundo mandato Segundo mandato Segundo mandato Né E Hoje Realmente É uma das festas Mais maravilhosas Que tem Aqui No nosso distrito De Vila Bom Jesus Essa festa aqui Vai ter Um Vai ter Carro de som Ali no Ribeirão Que é Som automotivo A primeira festa Nós temos um prefeito Que olha Pelas comunidades Que olha pelo povo Que trata bem A todas as pessoas A todos os associados Buscando sempre Agradar as pessoas Que mais precisam Então É um prefeito querido É um prefeito do povo E é um prefeito Que eu apoio Vamos continuar apoiando Junto com o povo Junto com a nossa comunidade É isso que fala bonito É isso aí É isso aí Eu comecei com o Marcinho Ele está aqui do lado Aqui Grande prefeitão A gente fica muito feliz Sabe Que a gente chega O Val E o prefeito também A gente olha no semblante do povo Sabe Todo mundo está feliz Todo mundo está contente E a gente fica honrado Viu Vem a administração Por isso a dia Que vocês vêm fazendo Aqui na cidade de Arenas Um exemplo para o Brasil É verdade É um prefeito humilde É um prefeito do povo Como eu já disse É um prefeito Que está sempre Presente nas comunidades Isso nos alegra muito Trazendo alegria Trazendo festa Para o nosso povo Igrejinha aqui É um lugar Meio que esquecido Outros mandatos Chamavam aqui De ninho de cobra Mas hoje está vendo aí Que é um prefeito Que traz alegria Para o nosso povo É um prefeito Que está buscando sempre Fazer o que é de melhor Para a nossa comunidade Agradecer a toda a secretaria A todos os secretários Do nosso município Agradecer O nosso secretário De cultura Matheus Felipe Um jovem Que está sempre Buscando melhorar A cada dia A cultura do nosso município Agradecer O nosso secretário De obra Viz Santana Viz Santana É um companheiro Que está trabalhando Um companheiro De todas as horas Que está sempre buscando Atender as nossas regiões Fazendo sempre O que é de melhor Para o nosso povo Para a nossa região E para o nosso pequeno agricultor É isso que você falou É uma equipe Muita gente trabalhando Em prol Benefício do povo É uma equipe Está aqui o nosso prefeito Que é o homem Que está trazendo Alegria Para a nossa região A gente fica muito feliz E honrado Estão conversando com vocês Mais uma vez Muito obrigado Uma satisfação muito grande O TV está registrando Nesse momento aqui Levando a igrejinha Para o mundo E Deus abençoe a todos nós Amém Vai acontecendo uma rara Festa muito bonita Como vocês podem ver Todo mundo muito feliz É a igrejinha Eu e Altão Ferreira A gente vai lá para você Vamos embora Só segunda-feira Tem que respeitar O Brasil está te vendo Como é que é seu nome? Matheus Borges Quem que você veio acompanhar hoje aqui? Eu só vim aqui Por conta do Gurgel Novaes Só por conta dele Eu saio lá de Brasília O show dele tem que ser bom Não, o Gurgelzinho é bom Ele só é feio Mas a gente boa E canta bom Como é que é seu nome? Matheus Borges Matheus Borges Matheus Borges Com o X no final Bora, pra cima, né? Chama Chama E aí, baixo, velho Bom ou não? Bom isso, hein? Firme Graças a Deus O que é sua expectativa Para a noite de hoje, hein? O tri vai só piorar Vai ser top demais A festa vai ser boa demais Hoje, viu? Como é que é seu nome? Hudson E qual que é seu Instagram? Hudson Machado Pronto Cê come aí É nóis, viu? Tamo junto, viu, né, velho? Pra gente E Altão? Aí O homem tá fraco não, viu? Tô atubo e tudo mais, velho Do Jão Navais Do Jão Navais Você da onde? Eu sou de Brasília Vem pra conversar o senhor do homem mesmo? Só pra ver ele aqui agora Aê, nego, velho Tô ansioso, tô ansioso pra ver ele Tá demorando, cadê esse homem? Já, já, já Oi, tô esperando Como é que é seu nome? Gabriel E o teu Instagram? Gabriel, eu tô Instagram, eu não lembro não Lembra não? Do Jão O que é o duro ali? Bom ou não? Oi? Firme? Firme, velho Camusinha toda do Gunch aí Vem Já não vai, já não vai Vem pra curtir o show do homem Vem pra curtir o show do homem, né? Como é que é seu nome? É o Edvan Cê da onde? Estou lá de Timão do Maranhão Mas atualmente eu fico em Brasília Fico em Brasília Bom demais Tô ansioso, qual que é seu Instagram? Oi, o Instagram seu Não entendi O Instagram Fechado de mim, é só o time O Instagram É nego, é de arroba, gmail E o povo do dedo Agora fica a unir luz E o céu vai passar Ai, bebê Essa nova tem a litar E a chuva está pra mim E a chuva está pra mim Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Faz tudo aqui, viu? Uhul Vamos lá Aqui, ó Brasso direito do Bolsonaro aqui, ó Com certeza Fala, meu mozão, bom? Hã? Bom demais? Bom demais, pai Cê da onde? Não, eu não dou Não dou, não dou não Não, qual se dá isso, ué? Você daqui mesmo? Não, Brasília Brasília? Eu sou natural Bahia É, moro em Brasília Os tios são Gugel, Gugel Guilherme de Brasília Pra fazer sucesso na igrejinha E aqui é o fã clube do Gugel Gugel Novaes É nóis juntos Com certeza Com certeza O cara é o melhor que tem Vamos botar pra mulher hoje, ó E até o dia amanhecer Gugel Novaes Até o São Roiá Deixa o seu Instagram Pra mostrar Seguir o seu ali Instagram Itamar Santoro Oficial Chega o homem Como é braço? É isso aí, rapaz Depois de nós É nóis de novo Não sou o melhor do que ninguém Sou apenas Diferente dos iguais Vai tocar a música do Tichão 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 Aqui ó É Gugel, ó Cadê o Gugel? Cadê o Gugel? Não soube esse palco não, ó Aí, ó Aí, ó Tumonhara Tumonhara tá animado aqui, viu Esperando o Gugel Vamos conversar aqui com o Dilson Dilson, bom demais, negão? Rapaz, bom demais, cara Estamos aqui na expectativa aqui Showzão do homem Esperando o homem subir no palco aí Daqui a pouco estamos aí Fã clube, rapaz Todo mundo aí Olha a galera todinha aí, ó Animado aí Vamos embora Agradecer a recepção gostosa A fama que vocês cuidaram da gente aí, sabe Agradecer a vocês Em nome do seu pai também, viu Guilherme, meu pai Guilherme Guilherme, minha mãe Joana Sabe, doutora Joana Rafa demais Foi bom demais estar com você aqui, né Hoje é uma satisfação ter vocês Está sendo maravilhoso demais, cara É uma satisfação ter vocês Estação 26 Estamos aqui colados aqui E hoje Estamos aí de papo Festa aí Expectativa com o Gugelzão Subiu lá no palco aí, ó Gugel, ó Passar pra quebrar Fazer a diferença lá pra nós Lá hoje Vai dar bom É isso aí É o grande Deus Como é que chama a sua distribuidora? Distribuidora de bem-vindas Vitória É o Deus É o grande Deus Fala com nós Abraçando aí, não Tudo de bom, viu Para o putinho, para o putinho E aí, sim, mas aí Estamos aqui com o seu Guilherme São Guilherme Em nome do Brasil Está sendo 26, viu Em nome do Josibano Agradeço a vocês, viu É o precepção que você teve com a gente aqui Pelo carinho, viu Por tudo Tá bom? É muito grande conhecer o senhor Sua família É muito prazer Eu sinto a honra de poder receber vocês com uma amiga e amizade nessa festa de Vila Bom Jesus Eu gostei demais Tamo junto, viu Tamo junto, viu Coração nosso, tá bom É muito Eu de coração Precisando da gente É só lidar Fica me prazer Um abraçando Gesta boa de bom gesto Gesta boa Um abraço de Guilherme Um abraçando, viu Vai acontecer Ricardo Chimba Aloarinos É isso aí, meu irmãozão É isso aí Ricardo Chimba Aloarinos Mostrando pra vocês aí Tudo que tem de cultura De patrimônio cultural aqui De domínio do povo E hoje aqui nós estamos com um desses exemplos Que é a tradicional festa de Romaria aqui Da Vila Bom Jesus Mais de 50 anos de festa Cada ano melhor Um povo acolhedor Povo cultural Povo bom de recepção Mostrando que Arinos tem de melhor Que Minas Gerais tem de melhor E é um prazer receber vocês aqui hoje Rapaz, mas você falou E falou bonito, né Você resumiu tudo isso aí Tudo que você falou A gente pode comprovar, viu É isso aí E além da cultura Nós temos muitos sítios naturais Como o Ribeirão de Areia Então você que quer um lugar Acolhedor Um lugar tranquilo Um lugar seguro Venha conhecer as belezas Aqui de Minas Gerais Venha conhecer as belezas de Arinos Especificamente aqui Da Vila Mais Famosa de Arinos A Vila do Bom Jesus A igrejinha famosa É, nego, velho É a sua página, hein A Arinos A Arinos A Arinos A Arinos nós temos O Canal da Cultura E temos também a página nossa No Facebook No Instagram A Arinos Que mostra Eu tenho mais de mil vídeos Na internet Mostrando aqui a cultura As belezas E as curiosidades Aqui dessa bela região Do Noroeste de Minas Arinos, Minas Gerais Você tá aqui mesmo? Sou arinense Aê, coisa boa Ricardo, obrigado Por estar falando com a gente Do meu irmão Eu que agradeço Um prazer receber vocês aqui Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Tamo junto E é nóis Vambora pra cima Valeu A Arinos A Arinos É Igrejinha, Monsara É a cidade de Arinos Minas Gerais O Brasil É TV Estação 26 Valeu É, Monsara Vamos deixar aí A nossa entrevista Com o Thiago de Olho Por enquanto, Monsara Não consegue esse meninão Aqui O Thiago de Olho O Thiago Duna Repostou o Cabocon Aqui Vai aparecer o Thiago Duna Pra lá Ser fim dele Vamos ver que É o Nenara Não É só policia Manda um abraço Para o Thiago Duna Estamos aqui com o secretário Matheus Felipe Secretário de Cultura Matheus Satisfação muito grande Está com você, Monsara Uma boa noite É um prazer estar com vocês Da Estação 26 de Brasília Cumprimentando aqui O nosso vereador Valdo Toro O nosso líder aqui Da comunidade de Igrejinha Então O nosso primeiro dia de evento Hoje A gente está tendo Um mega show Com o João Paulo Daqui a pouco Um mega show Diretamente de Brasília Com o Gugel Novaes Filho de Arinos Filho de Arinos E pra encerrar a noite A gente tem também Né, Valdo Romerinho Dos teclados Amanhã a gente quer fazer Um convite para todo mundo A gente tem amanhã Né, Valdo A matinê automotiva Na beira do Ribeirão de Areia A partir de 11 horas Vai até as 18 A partir das 20 horas A gente tem um mega show Com o Júnior Sani E o Lucas Teclas O Luquinha Teclas Também é um menino de Arinos Um jovem talento E pra encerrar a noite A gente tem também Um mega show Diretamente De Montes Claros Edmilson Batista Boa Fechando com o chefe de ouro Matheus Matheus Antico Muito feliz Sabe estar conversando com você Aqui um caboclo João Quantos você tem? 26 anos 26 anos Era um cargo já Especial Ajudando aí Nossa cidade de Arinos Minas Gerais Sim Mas desde novo Sempre tive experiência Com o evento Iniciei minha carreira A partir dos 18 anos Já com produção de evento Na cidade É muito bem É por isso que eu tenho tanta capacidade Matheus Antico Obrigado Obrigado Tchau Tchau Então aqui de público Essa noite Meus amigos Jovem Cumprimentar Aqui da nossa região Cumprimentar Cumprimentar Um grande abraço Boa noite a todos Chega pra cá Marcílio Boa noite Boa noite Igrejinha Boa noite a todos E a todas É uma satisfação Estar aqui com vocês Nesse momento maravilhoso Essa festa maravilhosa Que nunca se viu Uma festa Com uma estrutura Tão Linda Como essa Que nós estamos Tendo agora Em Igrejinha Hoje Com shows Fantásticos Acho que o maior show Que já teve em Igrejinha Nós vamos ter A oportunidade De ter amanhã Edmilson Batista Firme Pra nós dançar Uma forrozinha amanhã E os shows Que tiveram já hoje E terão ainda Outros Fantásticos também De que agradecer A todos os artistas Que estão aqui conosco Um agradecimento especial A nossa equipe Da cultura aí Porque Pra acontecer um evento Como esse aí Acontece muito trabalho Antes E esse trabalho Aqui em Igrejinha Ele é diferenciado Porque é um trabalho Que é feito Não só pela equipe Da cultura Mas por essa equipe Maravilhosa Aqui da comunidade Osmar Joanes Todo mundo à frente Seu Adão Queria agradecer Muito a vocês Porque Né seu João É diferente O trabalho feito Aqui por vocês Na comunidade Agradecer a presença Da polícia militar Aí Sempre nos acompanhando Em nossos eventos Aí Um abraço Pra vocês também Obrigado Agradecer a todos Os nossos servidores E dizer a vocês Que como o Ricardo Falou Arinos hoje Passa por um momento Diferenciado Arinos hoje É uma das cidades Que mais crescem No Brasil Tudo bem Tudo bem Tive um negócio Aqui Gente Festa maravilhosa Satisfação muito grande Estar com vocês Aqui Pra quem não me conhece Meu nome é Josimbala Sou da cidade vizinha Bom Finópolis de Minas E estou muito feliz Em poder conhecer Esse povo é apaixonado Poder conhecer Essa festa bonita Só quem está feliz Só quem está com Deus No coração Dá um vidal aí Começou a ficar no jeito Essa garotinha aqui Eu conheci ela Gente É daquela cidade Eu estou encantado Viu Com o talento dessa menina O sonho dela É ser locutora Tudo bem Netora Tudo Jaisda Dá uma alô Para mostrar Vamos ver assim Jaisda Alô Igreja Me chamaram de caipira Agora eu vou responder Tenho uma calaca Para manchar Um quarto de milho Para correr Tenho mais gosto Na emvenada E um whisky Para beber Se isso for ser caipira Eu tenho que ser caipira Até morrer Apenas 10 anos De talento aqui De igrejinha Fiquei muito feliz De poder conhecer Eu sei Tá bom Um talento maravilhoso demais Perfeitão Valorina essa menina Aqui Meu prefeitão Essa aqui tem talento Sem sombra de dúvida Vai levar o nome De Arinos Vai levar o nome De igrejinha Para esse Brasil Afora No rodeio brasileiro Prazer muito grande Conhecer você Viu Vamos lá Quem quer dançar aí Vamos chegar de pé Para botar Para quebrar aqui Meu grande amigo Cujão Cujão Novas Foi através dele Moçada Que eu cheguei até aqui Parceirão do João Zimbala É filho aqui De Arinos Tá bom Só para me comentar Para quem não me conhece A minha história Ela é mais ou menos assim Quando eu saí de Bonfinópolis Eu passei Nem senti nadando Eu passei frio Eu passei como Eu passei dez dias chorando Na sombra daquele calvário Não tinha ninguém me ajudando Eu parecia um passarinho Voando fora do bando Na estrada que eu passava Eu só via estripulia Quem tava indo Voltava Quem tava vindo Não ia Quem tinha compromisso Deixava pro outro dia Mas eu tinha que seguir Se não da minha vida O que seria? Eu saí de Bonfinópolis Foi com sina viageira Por dois meses de viagem Eu vivi por uma vida inteira A coragem não tá no grito A riqueza não tá na gibeira A cachaça que nós vamos beber hoje Quem vai pagar Segunda-feira TV Estação 26 Registrando tudo aqui Guilherme Ferreira Guilhermão Muito obrigado E a partir de agora Eu convido ele Ele aqui na cidade de Alinos Com vocês Orgulhosamente O G Nobre Amor Libertadinho Vamos chegando pra frente Eu não vou começar Todos os seus amigos Estão aí Quem nos gerar Está aí Então os abrace Cuida Gritirante O que hoje Vamos fazer dessa noite Uma noite Inesquecível Tá todo mundo pronto Tá todo mundo pronto Eu não ouvi você Tá Tá todo mundo pronto Então segura Porque o Vale Vai começar Com, 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 com Vocês Vem, vocês Vem, vocês Vem, vocês Que o céu não vai Vem, vocês Que o céu não vai Eu tá chapada E dança assim quando liga o paredão Ela fica de sobrada No paredão, me joga na raba Eu cheguei no piseiro e me deixou essa safada Eu tá chapada Tá livre, tá livre? Eu vou chegar pertinho dela e roubo nada, eu vou sentar Eu vou olhar pra rapada, eu vou chegar pertinho dela e roubo nada, eu vou sentar Alô, em alto! Chama na pensão, bebê! É, bom demais, boa noite, gente! Aquele abraço pra cada um de vocês aí, aqui o cantor com o João Mavains Satisfação imensa estar aqui pela primeira vez com vocês, beleza? Fazendo parte dessa festa maravilhosa Aquele abraço aí pro nosso prefeito Marcílio Almeida Valdo Toro aí, todos os vereadores, tamo junto Alô, Matheus! Tamo junto, imensurado e copinho limão, viu? Aê, que curta, menino! Daquele modelo! Vamos mandar um abração aí pro pessoal da igrejinha aí, parceiro Dilson Esse vídeo também é a TV Estação 26 Vamos aqui no palco, o Gugel não vai, né, Joãozinho? Rapaz, o Gugelzão não é fraco não, né, João? O Gugelzão bonito, né, eu? Rapaz, acabou que só pôr a galera aí, a galera fica animada Ninguém fica parado não, ó Todo mundo balançou e tá dançando até agora Aê, Gugelzão rei bruto, rapaz, olha aí, ó Olha aqui, ó Ó o Viva, aqui é assim, até mesmo a São Vicente, a gente tem tudo, Joãozinho É de São Duque, igrejinha é o palco Rapaz, é bom demais Olha só aí, ó, olha aí, ó Topo demais Aê, Gugelzão rei bruto Rapaz, festa boa demais, né, Joãozinho, aqui? Vai, a festa maravilhosa aí, ó Só agradecer essa moçada pela recepção, né Sempre cuidando bem da gente, diretor da gente com muito carinho Prefeito Marcílio Almeida, vereador Valdo Toro Agora, todos os vereadores, todos os secretariados aí, ó Festa muito boa Só gratidão, adeus Agora conhecemos novas pessoas, né, Joãozinho O pessoal aqui com a recepção muito boa aqui com a gente O pessoal aqui, é demais, viu Deixa um forte abraço pro Elder Ganso É sua esposa, toda sua família Tive um prazer em revê-lo aqui No dia 9, vamos estar dando a cavalgada lá, viu, já Na hora, estamos juntos e misturados Elder Ganso, um abraço pra você, Elder Ganso Essa seria a estação registrada Olha a galera lá, ó E o mano foi embora Aê, rapaz Aê, o mano é o mano demais Aí, Gurgel, não vai Segue o rapazinho das redes sociais TV Estação 26 A diferença está no ar Gurgel, não vai Gurgel, não vai Gurgel, não vai Gurgel Desakos... Gurgel! 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 O que é que eu faço sem falar? Quem está sozinho, eu sigo de você O que é que eu faço sem falar? O que é que eu faço sem falar? Eu sei o que é que eu faço sem falar O que é que eu faço sem falar? Eu sei o que é que eu faço sem falar Como você pode me dar o seu amor Diúmes que me fez eu não posso animar Meu coração sai em pedaços E sai... Quem sabe joga a mão assim, ó Essa parte é top O que é que eu faço sem falar? O que é que eu faço sem falar? Eu não mereço ficar tímido Se simbando outros O que é que eu faço sem falar? O que é que eu faço sem falar? O que é que eu faço sem falar? Gurgel Movais Obrigado, 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 obrigado Até a próxima, se Deus quiser, viu? Meu nome é Inaz Eu tô casado Gurgel Movais Gurgel Movais Gurgel Movais Gurgel Movais Gurgel Movais Gurgel Movais